Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Brenda do blog Atacante Ideias e esse é um vídeo pra falar sobre o livro Objetos Cortantes da Jillian Flynn. A Jillian é a mesma autora do livro Garota Zemplar, que fez bastante sucesso um ano e meio atrás, eu acho. Pouquinho tempo. Teve até o filme, culminou que a atriz quase ganhou o Oscar de melhor atuação. E aí foi um livro que fez bastante sucesso mesmo, ele tem um enredo cheio de reviravoltas. Então, foi um boom, assim, quando ele foi lançado. Dessa forma, foi uma leitura que me surpreendeu bastante, foi um livro que eu guardo uma pressa até hoje. É um livro que me deixa animada de falar sobre e eu fiquei bastante animada pra ler Objetos Cortantes também, na mesma autora. Esse aqui é o livro de estreia dela, então a gente já sabe que não pode esperar tanto, assim, principalmente se ela tem um livro de tanto sucesso. Ademais esse. O livro já tinha sido publicado anteriormente aqui no Brasil pela editora Roco, que eles publicaram como na própria carne, o que é estranho, porque o título original do livro é Sharp Objects. E aí a editora, inclusive, comprou de volta os direitos, não sei muito bem como funciona isso da reedição, mas agora os direitos são deles e eles quer dizer certinho o título. Bom, mas sobre o que é a sinopse do livro? Nesse livro a gente tem a Camille, que ela é uma jornalista e ela trabalha num jornal pequeno, que é o Daily Post. E aí o editor dela descobre que na cidade natal da Camille teve o desaparecimento de uma garota. E sendo que, tá lá, o desaparecimento de uma garota, ok, ocorrem desaparecimentos todos os dias. Mas há pouco menos de um ano, outra garota tinha sumido e depois de alguns dias ela foi encontrada morta. Então o editor dela acha que tem alguma possível ligação entre os dois casos e manda ela pra cidade porque ele acha que uma matéria desse tipo pode trazer de alguma forma algum prestígio maior pro jornal, já que nenhum outro jornal tá fazendo cobertura. A Camille vai pra cidade dela, a contra gosto, porque ela teve relações familiares conturbadas, tanto na infância quanto na adolescência, e ela não se sente confortável na cidade dela. E a gente também não sabe muito bem o que foi que aconteceu, tem um certo mistério sobre isso no começo do livro. Você não entende por que que ela tem tanta cisma e não querer ir para a cidade dela. E aí ela vai ficar hospedada na casa da mãe, que é onde ela mora com o padrasto, e ela também tem a minha irmã dela. Então esse livro gira basicamente em torno de dois eixos. Um, que é a Camille investigando o que pode ter acontecido com essa garota e com a outra garota. E dois, que é a relação familiar dela, como vai ser essa inserção da Camille de volta ao núcleo familiar dela. É um livro que desde o começo é uma narrativa bastante atraente, ele não é eletrizante, não é aquele livro que vai correndo assim pra contar a história, mas a Jillian sabe envolver bem o leitor. E é um livro também de conteúdo adulto. Eu não recomendaria esse livro pra pessoas muito jovens, porque ele tem algumas cenas muito fortes, algumas coisas assim que precisam de um pouco de amadurecimento pra ler essas cenas. E é muito interessante sobre o livro, que é os perfis psicológicos que a Jillian traça aqui. Tem alguns personagens bem curiosos, assim, alguns bizarros. Tem uma personagem em particular nesse livro que ela me dava repios, assim. Toda vez que ela aparecia na história eu ficava, meu Deus do céu, o que que essa missão vai fazer agora? Mas não é um livro de terror, é um suspensezinho de leve e um suspense que aumenta, assim, em algumas cenas. Uma coisa que eu gosto muito da Jillian é que ela sabe terminar os capítulos estrategicamente. Tipo, ela termina com uma frase, assim, de impacto e você fica, tipo, meu Deus, preciso saber mais. Então a gente não tem essa narrativa que grita, assim, necessidade, mas que deixa você muito ansioso pra saber. Outra característica é que esse livro é uma coisa que me agrada bastante, é que é um livro escrito em camadas. Então a cada pouquinho a gente vai descobrindo, a gente vai desmascarando o que tá por trás da Camille e também por trás desse creme. A relação da Camille com a mãe dela é uma coisa que me deixava, assim, muito angustiada, muito medo. Você não sabe muito bem o que esperar. E tem uma coisa muito importante, muito importante mesmo, que é eu não li, antes de ler o livro, eu não li aqui essa contracapa. E foi ótimo, porque eu acho que essa contracapa conta demais da história. Geralmente eu só leio aqui atrás e foi ótimo, porque eu recomendo, não leiam essa contracapa aqui, porque ela conta uma coisa que foi tão surpreendente pra mim que eu descobri na história, que eu fiquei muito chateada pelas pessoas que leram essa contracapa antes e não vão ter essa surpresa que eu tive. E aí aqui uma esfera do livro, de respeito à ambientação. A gente tem uma cidade pequena, pouco mais de 2 mil habitantes, e a gente pensa, ah, cidade pequena, aconchego, simplicidade, blá 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 blá. Não. Aqui a cidade é meio sufocante, sabe, várias pessoas dessa cidade são foqueiras, provocam intrigas. E a gente tem um histórico de crimes nessa cidade, assim, não de crimes, mas de pequenos acontecimentos pesados. A melhor palavra seria essa. E a gente vai descobrir tudo isso ao percorrer do livro. Sobre o desfecho em si. Eu gostei do desfecho, eu achei que a autora conseguiu surpreender até a última página, porque a gente pensa que tá tudo resolvido e daí pá, não tá. Mas foi uma coisa que me incomodou bastante, que foi o modo como a Divina desenvolveu o clímax. Eu fiquei bastante, assim, chocada com quem foi que fez o crime, mas eu acho que o modo como a autora escreveu atendou muito o impacto. Atendou muito, muito mesmo. Eu acho que ela tinha como dar uma sacada melhor pra esse final. Eu achei que ela perdeu muitos pontos por causa disso. Ela podia ter, assim, ela podia ter explorado melhor a forma como ela tentava esse desfecho final. Então, e também a gente teve um aceleramento da narrativa, principalmente do meio pro fim, que me incomodou muito. Porque esse aceleramento tanto fez o impacto da história diminuir, o impacto da descoberta final, quanto não promoveu algumas explicações que eu senti falta. É um livro bom, é, é um livro bom. Mas esse final me incomodou, assim, consideravelmente, porque eu achei um livro que podia ser mais e não conseguiu. E principalmente porque todo mundo tá dizendo aqui, ah, uma estreia brilhante, uma... um livro espetacular. Não, eu não gostaria de ser um livro espetacular. Eu achei um livro muito bom, de verdade. Mas ele não chega a ser espetacular pelo final dele. O final dele meio que ferrou um pouco, assim, com a história, sabe? Mas é um livro que eu recomendo, assim, eu dei quatro estrelas pra ele. Eu achei um livro bem, assim... O gênero dele, ele tá, assim, na média, quase um pouquinho acima. Ele teria ficado acima da média se esse espete tivesse sido melhor trabalhado. O que foi uma pena. De todo modo, eu não desisti da autora. Até porque eu não cheguei a me decepcionar de verdade. Tanto que Garota Exemplar é um dos melhores livros, assim, que eu li na vida. Que eu acho que ele deve estar no top 15. E, a verdade, portanto, não entra nem nesse top. Mas foi uma leitura que me cativou consideravelmente. Eu li o livro de uma vez só. Então, ele tem alguma coisa aqui. E eu não sei se eu falei antes, mas esse perfil psicológico dos personagens é um ponto muito alto do livro. Eu acho que o maior... Eu diria que é o maior ponto alto desse livro, que são os personagens que a Julia consegue construir. São personagens complexos. Eles não são de todo bom, nem de todo mal. Eles têm defeitos. Eles são humanos. E, ao mesmo tempo, eles carregam marcas profundas pelo histórico deles. Então, eu acho que isso torna o livro mais completo. É isso, gente. Eu acho que... Eu tô tentando pensar alguma coisa aqui que eu tô esquecendo de dizer. Mas eu acho que é basicamente isso. Me digam se vocês pretendem ler Objetos Cortantes. Se vocês já leram. Se vocês estão lendo. O que estão achando da leitura. E comentem aqui embaixo. Por favor, comentem. Eu gosto muito dessa interação. Se vocês quiserem ler a resenha escrita do livro. Ela vai estar o link aqui embaixo do YouTube. E se você estiver no blog, você já vai ter lido a resenha antes de chegar no vídeo. Também coloquei algumas fotos dele, da edição. E também tem sorteio. Se você quer participar. Eu vou deixar o link pra quem tá no YouTube aqui embaixo. Que é um sorteio que tá acontecendo no blog. E aí você pode participar. É isso. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.